Superior Tribunal de Justiça mantém abertos serviços essenciais na cidade de Campo Mourão, no Paraná. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu um pedido do município de Campo Mourão, no Paraná, para suspender decisão da justiça paranaense que permitiu o funcionamento de mercados, supermercados e padarias no período de 27 a 29 de maio. Segundo o ministro, a Lei nº 13.979, de 2020, é clara ao definir os serviços públicos e as atividades econômicas essenciais, entre elas, o comércio de gêneros alimentícios. A Prefeitura de Campo Mourão editou um decreto no dia 24 de maio para proibir a abertura de mercados, supermercados e padarias de 27 a 30 de maio, como parte de um lockdown para controlar a disseminação da pandemia na cidade. A Associação Paranaense de Supermercados contestou a medida e conseguiu uma liminar que permitiu apenas o funcionamento dos estabelecimentos no sistema de delivery. A desembargadora responsável pelo caso no Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que o fechamento de mercados, supermercados e padarias por quatro dias foge do razoável mesmo com a possibilidade do serviço de entregas, permitido na decisão de primeira instância. Por isso, ela deferiu parcialmente o pedido da Associação para que os estabelecimentos pudessem funcionar nos dias 27, 28 e 29, mantendo-os fechados apenas no dia 30. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, a Prefeitura afirmou que a situação crítica vivida pelo município em razão da covid-19, com os hospitais lotados, demanda a adoção de medidas mais restritivas, como um lockdown completo. Mas o ministro Humberto Martins afirmou que o pedido da Prefeitura reflete um mero inconformismo com as conclusões da Justiça Estadual no sentido de que as atividades associadas à alimentação são essenciais e não podem ser paralisadas nem mesmo durante um lockdown determinado para prevenir a disseminação da covid-19. Além de lembrar que a continuidade de funcionamento desses estabelecimentos depende do cumprimento rigoroso de todas as medidas de segurança para evitar o contágio, o presidente considerou que a situação narrada caracteriza o perigo da demora inverso, uma vez que o eventual fechamento dos mercados causaria impacto negativo imediato na saúde e na sobrevivência da população. Tchau, tchau.